O que você tem que ficar olhando para a mamãe? Você é casada ou solteira? Mais alguma diferença? Só estou curioso. Eu sou casada. Eu sou solteira. Ai, você está bonita. Olha só como você é linda da mamãe. Olha só ela. Dá um sorriso para a mamãe. Ele está olhando a câmera. Dá um sorriso para a mamãe. E dá um sorriso para a mamãe. Ah! Ai, jo! Olha o que é isso. Eu não tenho certeza.